Opa, tudo bom? Vê se não tiver, meu amigo, já sabe, né, que ela só vai ficar agora, porque olha lá, bora continuar aqui a nossa aventura em Backpack Heroes, embora diretamente de onde paramos no vídeo passado que foi, olha lá, exatamente aqui, bora, né, temos a Ilustre Companhia agora, tá, do novo membro do canal, beleza, além do Bananinha, tem também essa daqui que tá aqui embaixo, que não tem nome pra ela ainda, e agora tem o Bananinha. Tem um Clayton, tá? O cachorro tá ali no chão, ele quer muito pegar o Clayton, é sério, ele quer demais, mas deixa ele quietinho aqui, vambora, tem que arrumar um lugar pra essa daqui ainda, tá, que eu não sei o nome, mas por enquanto ela fica aqui, ela quase não aparece, né, e agora que já apresentamos todo mundo, esse aqui você já conhecia, se você assiste o canal há tempos, aí você já sabe que ele tava por aqui, né, bora lá, né, mano, o que eu tenho pra fazer mesmo, como é que funcionava minha build mesmo, isso aqui usa automático, né, era assim, né, eu acho, sabe, eu acho que faz tempo, né, que eu não entro aqui, Deixa eu dar uma olhadinha, tem espaço de forja, olha só, tem 5, hein, calma, mas por que que tá em inglês o jogo? O jogo atualizou e ficou em inglês, mano, calma, eu vou resolver, eu não tô afim de traduzir, né, a gente tem PTBR, pronto, coloquei o jogo em português, tá, tive que iniciar ele, enfim, né, bora dar uma olhadinha agora, 2 de queima pra uma arma, opa, esse aqui é bom, 3 de lentidão inimigo, 1 de pressa, 2 de charme, é um instrumento, não, bora colocar 2 de queima nessa arma aqui, né, 15, né, pô gente, eu acho que se eu organizar direitinho, eu consigo colocar os 3 que restam ainda, né, então temos aqui adicionando queima, e isso aqui também adiciona mais queima, 2, 3, 4, 5, 6 de queima vai dar, bora testar, bora, toma, uhu, bom, hein, bom, velho, bom, deixa eu só dar uma olhadinha, 18, né, vou ter que usar isso daqui, aí eu dou as porradinhas nesse cara, toco o Zezé de Camargo e o Luciano pra cima dele, e temos, né, toma, nossa, ouu, tá dando dano, ih, esse camarada aqui, velho, ixi, eu tô dando, dando o suficiente, 22, meu Deus, gente, temos um pequeno problema, não, não temos problema, não temos problema, não temos, não temos porque eu tenho aquilo ali, só dá pra usar uma vez a cada combate, mas fazer o que? Tá bom, toca um Zezé, tá bom, tá bom, tá bom, subimos de nível, hein, deixa eu ver onde é que eu, vixe, agora acabou, né, os espaços que eu tinha pra deixar tudo separado, né, hum, só veio espaço em L ainda, pô, vou ter que conectar, eu não queria, será que isso aqui tá conectando? Eu não queria conectar não, deixa eu ver, vixe, eu não sei se aqui conecta, fazer o que? Vai ser desse jeito aqui, tá bom, aqui no meio eu não vou colocar não, porque eu já tenho espaços sendo bem utilizados, né, então não precisa, sabe? Coloca isso pra cá, coloca um dinheirinho aqui e temos, deixa eu subir, você não quer, não quer trocar nada, o que que é isso, velho? Piano de brinquedo, lendário, pra cada instrumento tem outro bolso, mas dois de charme, ao usar adiciona cinco, cacete, muito bom esse piano, mas não vou pegar não, muito caro, acho que minha build aqui já tá sendo bem aproveitada do jeito que tá, né, deixa eu colocar mais esquema, eu não vou ter mais 15 reais nem a pau, eu só vou ter 15 reais aqui se eu dropar dois lendários, vim cá e vender pra esse cara, caso contrário, desiste, opa, ah, velho, eu vou abrir, eu vou abrir, eu sou louco, eu quero vender coisas, aqui não vende, isso aqui é comum, esse negócio aqui é incomum, dá pra vender isso, só, né, eu queria muito o quinzão, ó, tem um seis, será que vai dar? Descobri, né, caramba, aí é foda, hein, sabe o que é foda? Que esse doidão, ele adiciona quatro espinhos e eu vou bater automático nele, hummm, tocar um zezézinho de camargo, cara, estamos no problema, deixa eu ver, é, descontou, mas assim, tanto faz, né, eu acho que tanto faz, saca? Tomou, morreu, cara, deu muito dano, nossa, deu muito dano, deu muito dano, coitado dele, pegar isso, pegar isso, ah, não vai dar pra vender, mano, eu tomei dano também, tá? Quer dizer, dá pra vender, mas será que eu vou ter que, ah, agora eu tenho, ah, tá de boa, estamos de boa, hein, esse cara pode achar um lendário, mas eu não vou gastar dinheiro com ele nem a pau, dá licença, que eu vou vir aqui, eu, opa, isso aqui não, isso aqui não se vende, eu vou vender isso, vou vender isso, temos vinte e três, eu queria quinze, eu queria trinta no caso, né, porque temos mais um espaço de ford aqui ainda, sabe? Vou tentar a sorte, vou tentar a sorte, ó, pô, oito reais, arma, cinco de ouro, para o carro, calma, não foi esse cara que me escamou da última vez? Não, foi esse cara que me escamou, gente, não é a pau, não é a pau que eu pago nada pra ele, vambora, ele me escamou, eu lembro, eu lembro que ele me escamou, eu dei um dinheiro, ele saiu correndo e não voltou mais, foi ele, né, pelo menos eu acho, sabe, né, tomara que tenha sido, né, nossa, eu tô com fundo do The Universe, né, deixa eu trocar, agora que eu fui ver que eu olhei pro OBS ali, pronto, melhorou, melhorou, né, melhorou, o outro é só pra The Universe, né, eu esqueço às vezes, tá? Um de veneno, uh, rapaz, um de veneno é bom, hein, já era esse jogo aqui, né, tipo, não tem como perder mais, deixa eu bater na madeira, deixa eu bater na madeira, não, não tem como perder mais, é impossível, velho. Meu Deus do céu, eu não coloquei minha armadura total, ah, mano, eu vou levar dano, nossa, eu vou levar dano, nossa, esse bestalhado, é, tem um problema aqui, tem mais um problema, já que isso aqui existe, né, a gente usa, pronto, toma, o coitado nem sabe o que aconteceu, velho, esses dois aqui, tadinhos, já foram também, né, uh, rapaz, armas, dois espaços distantes, mais quatro de dano, o que é uma pena, né, porque eu não tenho o que fazer, eu vou colocar aqui pra vender, tá, ou, sei lá, pra levar pra colina no Havesec, né, ou, 30 de tesouro, pô, gente, ou, 30 de tesouro é uma coisa que se pensa bastante, tá, deixa eu tirar esse daqui, vou colocar pra cá, não, vou levar esse aqui, velho, vou levar esse pra colina, pô, vou levar pra colina, porque, né, aqui tem dinheiro, dinheiro ouvido, não, vamos, vamos pedir dinheiro, né, vamos pedir dinheiro, a gente pega aqui, aí eu já desço e coloco veneno na arma, um de veneninho, pronto, agora minha arma tá tudo na daça, acabou, né, acabou, ah, não vou abrir isso, bora vir pra cá, tomara que eu não me arrependo de ter jogado o cataplasma e outro negócio de cura fora, eu vou ficar bem triste, tá, se eu não me arrepender, tomara que não, né, tome, pôs isso aqui, hum, cara, vou levar dano, hein, eita, eita, o arrependimento tá batendo, o arrependimento tá batendo, mano, cara, por que eu fiz isso, né, às vezes, né, às vezes, a gente faz umas paradas burras, que não tem cabimento, sabe, você faz a burrice, e aí você lembra depois, o quão burro você é, e é o que tá acontecendo agora, né, você não vai morrer não, irmão, ele morre agora, né, posso até passar aqui, próximo, eita, uuuh, rapaz, isso é bom, né, velho, nossa, isso é muito bom, mas eu vou colocar em saúde, não tem nem espaço pra botar, mas é bom, é bom, ele lá tá aqui, ó, é bom, tá, não tem espaço pra nada aqui, tá, o que que é isso, o cara vai tentar me escamar de novo, mano, tá, Mano, vou falar, nossa, vou falar a verdade, eu me arrependi, eu me arrependi que eu jogava o catapalhão fora, mano, meu Deus do céu, meu bom, olha esse boçal, velho, Ok, olha esse cara me dando maldição, né, deixa ele ali por enquanto, morreu já, meu irmão, tá morto, não sabe, né, é, é, é aquilo, tá morto, não sabe, vamos usar isso aqui só pro desencargo, vamos usar também um escuro pra deixar ele triste, tá morto, ah, tá, agora vem um lendário, né, só não tem onde botar, né, mas esse lendário é muito bom, velho, Ó, vou falar pra você, hein, isso aqui é bom também, mas fazer o que, né, o que que tem aqui mesmo? Esqueci, ah, é o cara que me escama, né, tá, bora pra cá, dá um pau nesses dois, é muito dano, tá, eu vou ter que usar isso agora, cara, sabe, você, você que tá assistindo, você tá olhando pra minha cara e deve tá falando, ele se arrependeu bastante, pela minha cara, né, pela minha cara eu não vou perceber o arrependimento batendo de ter vendido minhas curas, Nossa, não era pra ter vendido minhas curas, Douglas, não se vende cura, mano, onde é que você tá com a cabeça? Muita burrice, é burrice, às vezes, morreu, subiu de nível ainda, ó, é, agora sim, né, agora ficou bom, velho, agora ficou bom, coloquei pra cá, uuuh, rapaz, aí o jogo me ouviu, tá, o jogo ouviu reclamando aqui, Ó, nossa, o jogo me ouviu bastante, ah, isso aqui eu não quero não, calma, custa zero? Ah, três de dano, não quero isso não, vou ocupar espaço à toa ali, Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, pera aí, pera aí, pera aí, calma, pera aí, calma aí, pera aí, Vamos recusar dano também, né, ó, outra coisa, tá gaguejei, pronto, nossa, pronto, agora sim, eu sou o mestre da organização pra falar, agora tá, agora tá de boa, né, mano, agora tá dando sete de dano, pô, de graça? Pô, sete de dano de graça é uma coisa de se pensar, né, ranhura de forja, mano, nossa, muito bom, dá pra colocar mais veneno aqui agora, bora voltar aqui, ó, e aí aqui, ó, eu coloco um de veneno, tá bom? Não é não, ficou bom, né, velho, eu acho, acho que ficou bom, o que que você vende? Eu tô levando instrumento, né, tô, 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 eu preciso de instrumento pra fazer coisas lá, tá bom, agora o que, o boss, né, ah, cara, esse boss vai chorar, né, pô, quem sabe que esse boss aqui, coitado, ele vai, ele vai peidar na mão, nossa, já era, né, ah, não, esse cara não, mano, esse cara coloca, ele coloca, ele coloca, ele coloca, sabe o que? Ele põe, ele põe, mano, por que que tá dando só isso de bloqueio? Eu liguei os bolsos, ele coloca aquele espinho, nossa, ele coloca retorno de dano, Acabou o jogo, agora eu tô sinceramente com medo de morrer, 35, você tá maluco, irmão? Não, peraí, 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 calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma lá, calma lá, calma lá, calma aí, calma aí, calma aí, calma lá, calma aí, calma aí, calma aí. Ele não colocava retorno de dano? Será que ele nerfaram? Porque pelo que eu me lembre, ele colocava assim, tá? Desiste, filho Ele botou, ele botou o retorno Ah não, eu dei o dano e ele parou Tá bom Se você falar, Douglas O que acabou de acontecer? Eu devo ter dado o dano nele E aí ele esquece essa história de retorno de dano Pronto Ah sim, foi fácil, né? Eu fiquei com medo de morrer Um pouquinho, tá? Vou ser bem sincero pra você, tá bom? Eu fiquei um pouquinho com medo Ah, maldiçoado O que tá acontecendo aqui? Não entendi Pena dourada Tá bom, deixa aqui O que mais veio? Uh, veio a fazca... Olha só Tá, 25 de comida Mas onde é que eu vou enfiar isso? Ele ocupa dois espaços Pô Ah, joga esse escuro fora, né? Pô, tá ali já? Não tem por que eu ter isso Vambora Mais uma missão sendo concluída Cara, essa build aqui foi... Fiquei com medo de perder, velho Mas é aquilo, né? Ganhamos Deixa eu só vir aqui agora vender as coisas A gente vem cá e vende tudo que... Não, peraí, peraí Ele tá vendendo os instrumentos Não, 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 não Pera, calma, calma, calma Por que ele tá simplesmente vendendo os instrumentos, né? Ok, pacifista Depois eu vejo o que isso aqui faz, tá? Ó, temos todas as missões, hein? Dá pra fazer tudo Eu só não sei quando que eu vou zerar isso Quando que eu... Cadê o CR8? Cadê... Né? Cadê os personagens? Não, 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 não faz isso não Renda só necessário Tá faltando um personagem, gente Tá faltando um bocado, inclusive Não tem ninguém pra falar ainda Eu acho que é fazendo essas missões do quadro, tá? Não tenho certeza, mano Mas tomara que seja, né? Bora dar uma aventura isso aqui de novo agora Tá faltando aqui ainda, ó Esse aqui é o CR8 É ele que falta Ela é o meu personagem principal, né? E assim, é um dos mais difíceis de jogar do backpack E eu sei jogar com ele Eu me acho um pouquinho, né? Com ele Com ele sim, vai Com ele eu consigo me achar Temos aqui a ampulheta 1 Tá, você começa com esses itens aqui O que que isso faz? Todas as armas recebem mais 150% de bônus de dano E quando eu uso ela Permanentemente menos 1 de dano Termina depois da área 1 Pelo menos isso, né? Tá Dá pra dar... É, dá pra dar uma aventura isso aqui Assim Nossa senhora Me arrependi, velho Putz, agora não cabe, né? Não tem como isso aqui... Nossa Gente do céu Tá Não vou viver muito tempo pra contar a história Eu acho que isso aqui vai ser... Nossa, isso aqui vai ser foda de passar Nossa, tô até vendo, velho Mas assim, fica pro próximo vídeo, né? Porque já está dando um tempinho bacana Já está chegando aqui aos nossos... Falei embolado, né? Os nossos 10, 15 minutinhos de Backpack Hero E se você chegou até aqui Ainda não é inscrito no canal Desce e deixa sua inscrição Deixa também o seu gostei Assim você fortalece o trampo feito aqui Se quiser saber quando os próximos vídeos vão ser lançados Ativa as notificações Assim o YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo E nos despedimos por aqui Nos vemos no próximo vídeo E até mais, olha o falou, hein? Tchau, tchau 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 Tchau